O músico Francisco Silva dos Olo de Jerusalém atuou em Guimarães na zona de couros num concerto inserido na iniciativa Dias de Couros. A iniciativa enquadrou-se no âmbito do projeto Isto é uma Praça da Capital Europeia da Cultura 2012. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado.